Olá, eu sou a Luciana Andradito e eu queria te fazer um convite. No dia 22, às 19 horas, vai ter a abertura da minha exposição fotográfica, As Márfes. Na abertura, eu vou fazer um bate-papo junto com o promotor de artes visuais do Sesc Tocantins, Bonnie Patterson, no YouTube do Sesc Tocantins. E a exposição toda virtual, o material completo, vai estar presente no site do Sesc Tocantins. Eu conto com a participação de vocês.